O prazo para que o decreto que regulamenta a atuação dos food trucks em Porto Alegre seja publicado, sim, que seja publicado, se encerra na próxima sexta-feira. Mas o projeto vem recebendo crítica dos donos de restaurantes, principalmente na questão do valor da taxa de funcionamento. A taxa de 500 reais estabelecida pela Prefeitura para o funcionamento dos food trucks, veículos de gastronomia itinerante, gerou críticas do Sinda, o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e região metropolitana. Os proprietários de hotéis e restaurantes estão insatisfeitos e dizem que o resultado da regulamentação é injusto. Primeiro a questão da taxa. A taxa, ela, 500 reais, é uma taxa irrisória. Para nós nos estabelecermos e tirarmos todos os alvarás, nós temos que pagar bem mais que isso, nós temos que cumprir muitas regras. Então, nós lutamos de que essa taxa fosse maior, até para dar mais valor ao trabalho que eles viessem a fazer. A taxa de 500 reais será cobrada mensalmente e é referente à ocupação do espaço público. Os proprietários pagam imposto como microempresa e o valor depende do faturamento. Outras normas também foram estabelecidas, como a proibição em pontos nobres de bairros como Centro, Cidade Baixa e Moinhos. Os carros não podem estacionar a menos de 80 metros de um restaurante e também não podem se estabelecer em um ponto fixo, devendo obedecer um rodízio previamente determinado. O vice-presidente da Associação de Proprietários de Food Trucks diz que estranha a posição do sindicato dos hotéis e restaurantes. O ideal até é que a taxa fosse menor, como é cobrado de outros ambulantes. Afinal de contas, nós estamos usando um espaço na rua que inclusive não tem infraestrutura, que nós vamos ter que buscar e colocar essa infraestrutura. Nós não podemos ter mesas, cadeiras, o nosso cliente vai comer de pé. Então, não tem nada de injusto e pelo contrário, foi bem discutido. A regulamentação do serviço de gastronomia itinerante aconteceu em fevereiro, mas o valor da tarifa de ocupação do espaço público e multa para infrações foi definido somente agora. A prefeitura deve publicar o decreto até a próxima sexta-feira. A tarifa passa a valer 15 dias após a publicação. O valor pode ser revisado após seis meses da publicação do decreto.